O que é braço? Boa, tá roginha, tá foda Filma o Natalinho pro Zezé Vitor Isso aqui é foda Essa porra tola na lama pra tirar a porta Eu tenho medo de ter alguma árvore caída, entendeu? Dá uma porrada e levou de cara aqui Caralho Capeta também Bota com vontade de prota Descansa uma porra Olha ali que a barca saída Tô comendo essa ligada nele Eeeh 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 Eeeh